O Ministério da Agricultura garante que não haverá desabastecimento no país. Reportagem de Nani Cox. A Ministra da Agricultura, Tereza Cristina, garantiu nesta quarta-feira que não haverá desabastecimento de alimentos no país. O monitoramento de rotina da pasta não prevê qualquer indício de falta de produtos no varejo brasileiro. De acordo com a Companhia Nacional de Abastecimento, a safra de grãos deve apresentar resultado 4,1% superior à colheita passada. A Associação Brasileira de Produtores de Soja afirmou que o setor não foi afetado pela pandemia de coronavírus. Apesar dos cancelamentos de feiras de tecnologia, a AproSoja Brasil garantiu que o agricultor tem tecnologia suficiente para manter a produtividade. O setor de avicultura e suinocultura disse que a prioridade está na preservação da produção de alimentos básicos, como carne de frango, suína e ovos. Há duas semanas, as empresas vinculadas à Associação Brasileira de Proteína Animal implantaram comitês internos para reduzir impactos da pandemia e intensificar orientações sanitárias. A ABPA trabalha junto aos governos federal e estaduais para manter a produção e o fluxo de ração de animais para unidades produtoras. O setor sucro energético anunciou a doação de álcool para a fabricação de produtos para estabelecimentos públicos de saúde. Segundo a União da Indústria de Cana de Açúcar, a matéria-prima será usada para fornecer álcool em gel e álcool 70, usados na assepsia de funcionários e instalações médicas.